A gente já conversou no canal sobre os bioestimuladores, acho que num vídeo dedicado até mais ao Sculptra do que aos bioestimuladores de modo geral, a gente já dedicou um vídeo aos fios de PDO aliso, a gente já dedicou um vídeo aos fios de PDO especulados e também a sutura silhuete ou silhuete soft. De qualquer maneira, ainda é muito comum por parte de uma grande parcela da população interessada em tratamentos para a flacidez, uma confusão de, na abordagem para a flacidez, começar pelos bioestimuladores ou pelos fios de sustentação. Eu me chamo Leonardo de Deus Mello, sou médico cirurgião geral, pós graduado em dermatologia e medicina estética e quero te convidar a conversar sobre fios de sustentação versus bioestimuladores no tratamento da flacidez e tenho quase que certeza que de um jeito prático, vocês vão prometer para mim que vocês não vão rir, mas eu vou me utilizar como um modelo numa espécie de uma, de um esquema, de uma sistemática de tratamento para que a gente entenda de forma um pouco mais prática como é que seria o efeito de cada um das, de cada uma das abordagens. Vamos nessa e eu conto sim com a tua curtida, com o teu comentário, com a tua inscrição, com a ativação do sininho. Vamos lá, vamos conversar sobre tratamentos da flacidez e esse conflito entre bioestimuladores e fios com ação bioestimuladora também. Bem, então cá estou todo rabiscado para a gente, de uma maneira prática e leve, tentar entender as diferenças entre um protocolo com fios de sustentação, nesse caso de tração. A gente poderia, aqui, eu pensei nos PDO espiculados, porque eu acho que eles são mais universalmente utilizados do que a Silhouette Soft, mas a gente poderia pensar em vetores parecidos para a Silhouette Soft, mas de qualquer forma, na minha emface direita, a gente vai pensar em fios de tração, na minha emface esquerda, a gente vai pensar em vetores que demonstram na superfície os caminhos da microcânula para a entrega dos bioestimuladores de colágeno, quer sejam a base de ácido polialilático, quer sejam a base de hidroxapatita de cálcio. E aí a questão é a seguinte, pessoal, se eu, como paciente, levo a um médico ou a uma biológica, a queixa de flacidez global da face, porque a gente precisa, primeiro, entender isso, que o bigode chinês, a linha de marionete, o bulldogzinho, são expressões no terço inferior da face do derretimento global da face, da flacidez global da face. Eu gosto muito do derretimento global da face, eu gosto muito desse nome e sobrenome, pra mim, assim, tem que andar junto, porque se eu já tenho pitose, se eu já tenho queda, e eu até acho, de fato, que eu sou um bom exemplo, porque aos 42 eu já tenho alguma queda, sim. E eu até acho, de fato, que eu sou um bom exemplo, porque aos 42 eu já tenho alguma queda, sim. Então, ao observar um pouquinho de peso já no suco nasogeniano, no melo mentoniano, no bulldog, eu preciso entender que já existe algum grau de flacidez global da face. Quando as pessoas trazem pra gente, no consultório, uma certa ansiedade, ah, eu vim passar os fios pra resolver isso aqui, é porque eu acho que os fios trouxeram na cabeça das pessoas, e aí eu acho que, de forma equivocada, a ilusão de que passados um, dois ou três fios, como a gente, de fato, vai ver de pronto, em curtíssimo prazo, o efeito mecânico da tração desses fios. Então, por exemplo, aqui no meu peso do bulldog, caso a gente passasse esses dois fios de sustentação, a gente poderia fazer um protocolo em que um fio é passado no meio da distância do bigode chinês, ao nível da comissura labial, do canto, e no meio da distância da linha de marionete. Então, a gente poderia fazer um protocolo com três fios de cada lado. A gente pode fazer um protocolo com dois fios puxando o bigode chinês, dois fios puxando a linha de marionete, dois fios. Esse é a idade do paciente, a qualidade da pele, o nível da flacidez que vai determinar essas diferenças em quantidade de fios passados como determinante do protocolo. Mas, o que eu quero que vocês entendam? Que é nesse trajeto que eu representei na superfície com o lápis de marcação branco, é que o fio, e aí especialmente os fios de tração, sejam o PDO especulado, que a gente está falando de polidioxanona, seja a Silhouette Soft, que a gente está falando de uma substância quase parecida com o Sculptra ou Eleva, o ácido polialilático, o efeito bioestimulador. Na medida em que esse fio vai sendo degradado, ele acontece só no trajeto. Então, é o que eu representei de forma imaginária, é que faria com que, uma vez absorvido o fio, ele deixasse um legado histológico no tecido, e isso é comprovado por biópsia, tá, pessoal? Isso não é mentira. Esses fios realmente são bioestimuladores de colágeno. Então, fica, sim, um trajeto de colágeno, como se o fio, o artificial fosse embora e deixasse um fio natural, numa analogia bem boba. Agora, se eu estou falando de flacidez global da face, vamos ao bioestimulador. Nesse protocolo, particularmente eu gosto muito dele, por dois pertuitos, então, um ao nível ósseo do arco zingomático e um aqui ao nível da, na topografia de ângulo de mandíbula. Então, por esses únicos dois pertuitos, eu com a microcânula, no nível subdérmico, vou em leque, indo e voltando e retroinjetando, e eu gosto de entrar um pouquinho nessa região de couro cabeludo, pelas características dessa subderme, que quase sempre corroboram com uma maior ancoragem. Então, a gente trabalha toda a região temporal. A gente também pode, por aqui ainda, já começar a trabalhar um pouco da região anteroauricular. E, por esse outro furinho, toda a região da hemiface. Aqui está representado um ligamento, eu não quero ficar me atendo a detalhes anatômicos tão pesados, mas existe aqui uma estrutura importante na questão da sustentação e da firmeza da face. E aí, trabalhar os bioestimuladores nessa região tem um sentido, tem um propósito. E aí, um outro dado relevante, que quando a gente viaja com a microcânula, na verdade, ela descola um pouquinho os tecidos adjacentes ao trajeto da microcânula. O que eu quero dizer com isso? Quando eu vou e volto em idas muito próximas, em viagens muito próximas, é como se eu descolasse aqui, e aí depois, vizinho, eu descolo aqui, eu quase que emendasse uma coisa com a outra. E eu criasse uma espécie de um descolamento mais regional, como se eu criasse uma espécie de uma loja, em que eu, idealmente, entregasse o meu bioestimulador quase que nesse plano subdérmico descolado e criado através da microcânula. Não é para ter o geriz, a gente tem um vídeo específico falando sobre agulhas e microcânulas. Eu acho que vale vocês associarem, juntarem com o conhecimento daquele conteúdo lá, que eu acho que enriquece, diminui o nosso medo, muito embora, claro, que a microcânula também tem seus riscos e o profissional precisa estar devidamente habilitado. Mas o que eu quero deixar claro nesse vídeo é o seguinte, pessoal, com flacidez global, com flacidez da face, Dificilmente, eu vou ousar dizer que dificilmente a gente começaria com bons protocolos pelos fios, mas muito melhor se pelos bioestimuladores. Gosto muito da ideia de se pensar em o que é, inclusive, não invasivo, que aqui a gente já está falando do minimamente invasivo. Lembrar da radiofrequência, da criofrequência, que é uma radiofrequência melhorada, e a gente tem vídeo sobre isso no canal, lembrar do ultrassom microfocado, que através das várias linhas dos pontos de coagulação melhoram muito a questão da flacidez da face, de forma regional, e aí sim, partir para os procedimentos minimamente invasivos, em que eu acho, primeiro, o chimoador, e aí sim, para umas cerejinhas do bolo, os fios de sustentação. Eu espero que, de maneira prática, a gente tenha, então, conseguido compreender melhor e tirar um pouco dessa ansiedade que eu acho que o marketing e a publicidade dos fios colocou na nossa cabeça, de que a qualquer grau de flacidez, vamos sair passando nos fios. Para alguns indivíduos, isso pode ser uma verdade, até bastante feliz. Mas penso que, para a grande maioria dos pacientes, com graus moderados de flacidez da face, primeiro, melhorar a qualidade da pele, melhorar esse quadro global de flacidez, seja mais feliz, deixando, portanto, coisas, trajetos mais localizados. Só age aqui, só age aqui, para um segundo momento. Tá bom? Beijo, juízo com a pele, e até semana que vem. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.